Quem diria hein, você realizou seu sonho Casar-se com um príncipe Já que você se casou com um príncipe Posso chamar de minha princesa? Queria te agradecer por você ser essa pessoa tão especial Somos muito abençoados Abençoados porque a vida nos uniu há tanto tempo Quando no teu sorriso lindo Você conseguiu me conquistar Seu jeito carinhoso e romântico de ser Minha princesa Nesses 10 anos aprendi muito com você Desaprendi a ficar sozinho Chorei quando perdi pessoas que eu amava Sorri feito crianças muitas e muitas vezes Gritei também algumas vezes Sussurrei em seu ouvido muitas vezes quando você ainda dormia Talvez você nem se lembre Você é a grande razão por tudo isso acontecendo hoje Obrigado Obrigado mesmo por nunca ter desistido de mim E hoje estabeleço um compromisso de fidelidade De honra, de respeito E principalmente de amor com você Te amo E seu príncipe encantado, Kazoo Oh I wanna hold on to this feeling That I'm feeling And I can't believe That your love has come to me If ever I'll hold on to you I'm gonna hold on to you I'm gonna hold on to you I'm gonna hold on to this feeling Oh, I'm never gonna let you go Oh, never gonna let you go Oh, I wanna hold on to this feeling Hoje estamos aqui. Hoje nos tornamos um só. Eu peço a Deus que nos conceda o amor eterno, que não existe amor sem você.